Foi numa noite linda Eu me lembro ainda No interior Foi naquela casinha Que a garotinha Me olhou Nada ela quis falar Mas no seu olhar Havia pureza No meio de tanta gente Ela era diferente Ela era uma beleza Vem, garotinha bela Qual o nome dela? Não sei não, senhor Só sei que o meu coração Não está aqui não Foi pro interior Mora naquela casinha Com a garotinha Que vivo sonhando Vou embora da cidade Pois a felicidade está na roça me esperando Vou embora da cidade Pois a felicidade está na roça me esperando Garotinha 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 Foi numa noite linda Eu me lembro ainda No interior Foi naquela casinha Que a garotinha Me olhou Nada Nada Ela quis falar Mas no seu olhar Havia pureza No meio de tanta gente Ela era diferente Ela era uma beleza Vem, garotinha bela Qual o nome dela? Qual o nome dela? Não sei não, senhor Sei que o meu coração Não está aqui não Foi pro interior Mora naquela casinha Com a garotinha Que eu vivo sonhando Vou embora da cidade Pois a felicidade está na roça me esperando Vou embora da cidade Pois a felicidade está na roça me esperando Garotinha 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 Dor de corno Me atacou Juca Alexandre Eu não sei qual o motivo Você brigou comigo Sem razão me abandonou Nossos filhos estão sofrendo Você faz que não tá vendo Mas aumenta a minha dor Meus olhos estão inchados De chorar tanto deitado Volte logo, por favor Eu quero você de novo Essa tal de dor de corno Essa noite me atacou Volte querida Sem você não sei se não voltar Se não voltar de pressa Se não voltar de pressa Eu não sei qual o motivo Você brigou comigo Sem razão me abandonou Nossos filhos estão sofrendo Nossos filhos estão sofrendo Você faz que não tá vendo Essa tal de dor de corno Essa noite me atacou Eu quero você de novo Essa tal de dor de corno Essa noite me atacou Eu quero você de novo Eu quero você de novo Essa tal de dor de corno Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Tentou me seduzir Chorando me abraçar O corpo ofereceu Pediu me suplicou E perguntou Por quê? Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse da Deus E saí Saí da sua vida Eu só representava um cheque No final do mês você não respeitava o homem Eu te adoro, mas abusou de mim E passou uma tarde Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você fez Eu já chorei demais E agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos três Pra todos três Pra todos três Na hora do adeiro Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver ele chegar Lembrou-me seduzir Sorando Me abraçou O corpo ofereceu Pediu Suplicou E me perguntou Por que Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse da Deus Me saí Saí da sua vida Eu só representava um cheque No final do mês você não respeitava o homem Disse da sua vida Disse da sua vida Só por soltinho E passou Uma vez eu acho que vai ser melhor Pra todos três 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 Deixa ele Não fique perdendo seu tempo Com quem não lhe ama Eu sei que ele só lhe procura Quando está na cama Depois que o desejo acaba Lhe deixa esquecida Deixa ele Você precisa de um homem que lhe ter amor Você mulher Você mulher é bonita A sua volta A sua volta Existe alguém que se importa Não lhe não lhe ama Não lhe ama Chuta 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 ele Chuta ele Chuta ele Toda ele Toda ele e porta fora Manda essa coisa embora Eu sei que ele Eu sei que ele nunca lhe diz Eu sei que ele nunca lhe diz Se lhe frateve E olhe em sua volta Existe alguém que se importa Existe alguém que se importa E quer lhe fazer feliz Eu vinha caminhando pela rua Em noite de lua Em noite de lua Quando ela me acenou Meus olhos vidrados na calçada Não viram nada Até que ela gritou Parece que isso é absurdo Mas eu estava surdo E não liguei Então a mulher toda enfeitada Me deu umas barradas Ai eu despertei Eu parei Ela propôs trocar amor Por uns trocados Ela negócio pra fechar De olhos fechados Mas não pude aceitar Eu falei Minha senhora Estou cheio de tristeza Eu acabei de perder Minha riqueza Numa mesa De bilhar De bilhar Então a mulher Então a mulher toda enfeitada Me deu umas barradas Ai eu despertei Ai eu despertei Eu parei Ela propôs trocar amor Por uns trocados Era negócio Pra fechar De olhos fechados Mas não pude Aceitar Eu falei Minha senhora Estou cheio de tristeza Eu acabei de perder Minha riqueza Numa mesa De bilhar Eu acabei de perder Eu acabei de perder Minha senhora Eu acabei de perder Brincando eu plantei a rosa Brincando a rosa pegou Brincando eu encontrei o amor Brincando o amor me deixou Hoje eu sinto saudade dos meus amores Maria da glória, Maria da penha, Maria das dores Todas três Marias, todas três sofreriam por causa de mim Estou contrariado, pois no meu passado eu fui muito ruim Estou contrariado, pois no meu passado eu fui muito ruim Hoje eu sinto saudade dos meus amores Maria da glória, Maria da penha, Maria das dores Todas três Marias, todas três sofreriam por causa de mim Estou contrariado, pois no meu passado eu fui muito ruim Tento não dizer te amo Tento enganar meu coração Faço tudo pra esquecer Mas não consigo evitar Deito no meu coração Deito no meu coração Deito no meu travesseiro e começo a lembrar Mesmo sem querer Mesmo sem querer Te amo Tento não sentir a solidão Faço tudo pra esquecer Faço tudo pra esquecer Faço tudo pra esquecer Mas não consigo evitar Não adianta Não adianta me nutrir Não adianta me nutrir Se eu vivo pra te amar Por mais que eu tenha que fugir do teu amor Por mais que eu diga que não te quero mais Quero voltar Quero voltar Quero voltar a sentir o teu calor Quero de novo em teus braços me entregar Eu faço tudo pra esquecer Mas não consigo evitar Eu vivo só pra te amar Eu vivo só pra te amar Mesmo sem querer Te amo Te amo Tento não sentir a solidão Faço tudo pra esquecer Mas não consigo evitar Não adianta me nutrir Se eu vivo pra te amar Por mais que eu tenha que fugir do teu amor Por mais que eu diga que não te quero mais Quero voltar a sentir o teu calor Quero de novo em teus braços me entregar Eu faço tudo pra te amar Eu faço tudo pra esquecer Eu faço tudo pra esquecer Mas não consigo evitar Eu vivo só pra te amar Eu vivo só pra te amar Eu vivo só pra te amar Eu faço tudo 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 pra te amar E o que soube foi me desprezar 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 Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue bebe por você Você me enlouquece Você é o que quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda minha vida Sim, 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 sim Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue bebe por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue bebe por você Oh, eu te amo Quando eu era criança Mamãe dizia Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia Pegava eu no colo Mostrava pra vizinha Bilu, bilu, bilu Biluzinho, teteia Que me segurava Dizia que gracinha Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia O tempo foi passando E eu fui crescendo Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia E de fazer bilu Mamãe foi se esquecendo Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia Agora eu estou grande Estou barbadinho Não encontro mais ninguém Pra me fazer um biluzinho Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia 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 Brincava de casinha Ninguém dizia nada Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia E a filha da vizinha Era minha namorada Bilu, bilu, bilu Biluzinho, teteia Agora eu estou moço Não tenho liberdade Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia Pra falar com a vizinha É uma calamidade Se quiser um biluzinho Tenho que fazer sozinho Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia Comprei um quilo de farinha Pra fazer farofa Pra fazer farofa Pra fazer farofa Comprei um quilo de farinha Pra fazer farofa Comprei um pé de porco Farofa E orelha de porco Farofa Farofa Custo disso no fogo Farofa E remexi direito Farofa Com a fome de um ovo Farofa Farofa Eu enchi o meu peito Farofa Farofa Faro, 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 fa, fa Ei, que doce que deu! Faro, 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 fa, fa Farinha de mandioca, faro, fa, fa Pimenta malagueta, faro, fa, fa Eu gosto de farofa, faro, fa, fa Come e não faço careta, faro, fa, fa Mas sou forte como um touro, faro, fa, fa Dá cabeça inteligente, farofopá Só não mastigo o tijouro, farofopá Por que ele estraga os dentes, farofopá Ih, que Deus, que Deus, que Deus Farofarofaro, faroforofaró, farofarofarofa Farofarofarofa Faro 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 far Não foi fácil no começo Eu cheguei até seu preço E paguei sem reclamar Era alegre a nossa mesa Um festival de tristeza Ocupou o seu lugar Na sua última carta Você confessa está farta Da liberdade que eu dei Nem parece a criatura Que gostava de aventura E por isso me afastei Nem parece a criatura Que gostava de aventura E por isso me afastei Muitos anos se passaram Cabelos brancos chegaram Porque o tempo pintou Pra fazer sua vontade Até chorei de saudade Depois o pranto secou Que amor também se morre Que se alguém o tempo corre Corre demais e não vê Que eu moro na mesma rua Sem uma saudade sua Nem mais amor por você Nem mais amor por você Que eu moro na mesma rua Sem uma saudade sua Nem mais amor por você Não foi fácil no começo Eu cheguei até seu preço E paguei sem reclamar Era alegre a nossa mesa O festival de tristeza Ocupou o seu lugar Na sua última carta Você confessa está farta Nem mais amor por você Da liberdade que eu dei Nem parece a criatura Que gostava de aventura E por isso me afastei Nem parece a criatura Que gostava de aventura E por isso me afastei Muitos anos se passaram Cabelos brancos chegaram Porque o tempo pintou Pra fazer sua vontade Até chorei de saudade Depois o pranto secou Que amor também se morre Que se alguém o tempo corre Corre demais e não vê Que eu moro na mesma rua Sem uma saudade sua Nem mais amor por você Que eu moro na mesma rua Sem uma saudade sua Nem mais amor por você Vamos ver juntos Sente aqui comigo no sofá E vamos começar É hora de abrir o jogo Nosso amor caído de água Se deixar virar relaxo Devoral apaga o fogo Porque você não olha Dos meus olhos Se eu vejo Não tem o mesmo sabor Seus carinhos Só me faz dormir Me xinga Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Na hora do jantar Me diz que já comeu 999 da cidade E liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o velho seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa Ele existe Que em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Vizu que pude Mas os incomodados é que se muda Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora Ou fica comigo Se vai me respeitar Como marido Que desse jeito Eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez Desse delírio Talvez você precise Usar colírio Pra perceber Do quão Ainda te amo Vai, isca Jota, baciado Vem, de aqui comigo No sofá E vamos começar É hora de abrir o jogo Nossa montaíra De água baixa Se deixa vir a renas Demorava paga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me fazem dormir Me siga Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Dove, dove, nasce dele Que é o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Você se esqueceu Decida 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 Se vai, mano, fica comigo Se vai, me respeita como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma pesca E pare de uma pesca esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Não adianta ter uma casa grande Para quem vive nesta solidão Não adianta ter uma cama larga E dormir sozinho Que decepção Que decepção Sem ter um amor Viver nesta casa sozinho Sem ter um carinho É morrer de dor Não adianta ter uma casa grande Uma cama larga E viver na solidão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama E vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama E vou dormir no chão Não adianta ter uma casa grande Para quem vive nesta solidão Não adianta ter uma cama larga Não adianta ter uma cama larga E dormir sozinho Que decepção Há tanto amor sem dono neste mundo E eu sozinho nesta solidão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama E vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama E vou dormir no chão Eu sinto um desgosto profundo Viver neste mundo Sem ter um amor Viver nesta casa sozinho Sem ter um carinho É morrer de dor Não adianta ter uma casa grande Uma cama larga E viver na solidão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama E vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama E vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama E vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Amigo me diga por que você está tão triste Você já não é mais aquele que andava sorrindo O meu amor foi embora E agora sozinho O que vou fazer? Se ela foi embora é porque não gosta de você Às vezes penso que a vida acabou para mim Como pode um amor tão bonito acabar assim? Ela me fez tantas juras Depois me deixou aqui na solidão Desculpe, ela só quis brincar com o seu coração Ela me abraçava, me beijava Fazia carinhos e falava de amor Eu sei que é verdade, amigo Porque tudo isso você me falou Amigo, me diz o que faço Pra esquecer tudo o que aconteceu Esqueça esta mulher, amigo Porque de você ela já esqueceu Amigo, me diga por que você está tão triste Você já não é mais aquele que andava sorrindo O meu amor foi embora E agora sozinho O que vou fazer? Se ela foi embora é porque não gosta de você Às vezes penso que a vida acabou para mim Como pode um amor tão bonito Se acabar assim? Ela me fez tantas juras Depois me deixou aqui na solidão Desculpe, ela só quis brincar com o seu coração Ela me abraçava e me beijava Fazia carinho e falava de amor Eu sei que é verdade, amigo Porque tudo isso você me falou Amigo, me diga o que faço Pra esquecer tudo o que aconteceu Esqueça esta mulher, amigo Porque de você ela já esqueceu Ela me abraçava e me beijava Ela me abraçava e me beijava Fazia carinho e falava de amor Eu sei que é verdade, amigo Porque tudo isso você me falou Amigo, me diga o que faço Pra esquecer tudo o que aconteceu Esqueça esta mulher, amigo Porque de você ela já esqueceu Tchau